Pelo fã-cougue das chiquititas aqui no Brasil, Gugu, que estão desde o início dessa manhã esperando as meninas. Olha que graça, Gugu. Todas vestidas iguaisinhas. Tudo bem? Tudo bom? Estão cansados. Nossa, não vareta aí. É o termão ali. A Aretha está toda emocionada aqui. Está emocionada? Está com saudades do Brasil, Aretha? Está bastante, tá? E que tal essa recepção aí do fã-cougue, gente? Gugu, as chiquititas vieram de Buenos Aires especialmente para conhecer o Parque do Gugu. E é para lá que a gente vai agora, não é isso? Vamos lá? Vamos brincar o dia inteiro. A gente está indo para lá, Gugu. Até já. Ok, então daqui a pouquinho elas estarão também ao vivo aqui.